Fala galera! Beleza! Aqui eu tô falando do Anofax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje novamente aqui com o Ark Aberration, Abomination, não sei qual é o nome dessa desgraça aqui, velho. É Aberration, acho. Eu nunca lembro o nome, eu sempre confundo, no último vídeo eu confundi falando isso. Estou aqui com o Raraptor, que foi o Raptor que eu peguei no último vídeo e o que a gente tem de evolução do último vídeo pra cá, né? Eu montei uma pequena, não posso chamar de casa, nem telhado tem, né? Eu fiz uma superfície aqui de pedra, umas paredes aqui. Eu usei o mod S+, porque eu posso remover as paredes e pôr elas de novo, qualquer coisa. Eu tenho a opção aqui de recolher a parede, eu posso recolher ela, eu recolho e eu posso posicionar ela de novo se eu quiser. Isso é bom, tá ligado? Só que eu sou meio burro e eu não fiz em todas, antes eu tava começando a fazer da moda normal, mas por enquanto, depois eu fiz isso. Então eu tenho aqui também, todos os componentes aqui que eu tenho na minha casa são desse mod. Aí fica mais fácil se eu precisar mudar e tal, porque cara, isso aqui é temporário, mano, a ideia é fazer uma casa na árvore. E talvez eu comece isso hoje, telhado? Mas antes de mais nada, eu queria mostrar uma coisa nova pra vocês, cara. Saiu um bicho novo nessa DLC aqui, que é muito doido. É o ratão, filho. Olha lá, olha lá, que bonito. E tem um aqui do lado, por isso que deu vontade de mostrar. Tá vendo esse ratão aqui, ó? É, parece... parece uma... Parece um... Como que é o nome desse bicho, velho? Parece um rato, cara. Parece uma topeira, telhado? Ela cava o chão, você vê que toda vez que ela cava o chão, ela solta essas pedrinhas aqui, telhado? É, não dá, não pode pegar. Tipo, se você quiser, você pega, é o seu critério. Mas se você pegar, o bicho vai te atacar, telhado? Vou falar pra você. Eu peguei uma sem saber, o bicho me atacou, esse bicho é forte pra arregaçar, telhado? Então, tem que tomar cuidado. E eu tô a fim de domar ele. Felizmente eu não tenho level pra fazer a célula ainda, nem os componentes necessários. Mas a gente pode começar a brincar, a pensar nisso já, entendeu? E pra domar ele não é tão complicado assim. A gente tem que pegar um pouco de... É... mel. E por sorte, eu tenho uma coméia bem perto de casa, ali atrás, tá vendo? Tá meio bugado, mas tá ali. É... Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar, eu ganhei um cachorro. A galera tava domando os cachorros aquele dia lá, aí sobrou um pra mim, olha que beleza. Cachorrão boladão. Véio, esse cachorro é bravo, filho. Esse cachorro é mau, cara. É, mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que pegar o mel e depois correr. Porque, cara... Ué, não consigo pegar o mel? Ah, consigo. Vou lá e coletar. Quando eu pegar o mel, vai vir um monte de abelha me atacar, tá ligado? Eu vou tentar deixar esses bichos aqui. Eu não vou deixar eles no passivo. Eu vou deixar eles no neutro. Porque eles vão... Eles vão me ajudar quando essas abelhas virem. Deixa eu vir aqui. Vou coletar o mel. Uh! Peguei. Peguei eu não sei quantos. Cinco. Peguei cinco. E as abelhas já estão me atacando já. Tá. Só isso? É só isso? É! Que besteira. Que de boa. Beleza, então. Aí vamos fazer o seguinte. Agora que a gente tá com o mel... A ideia é que você coloca o mel aqui no último bloco do seu inventário. Você vai até o ratão lá. Vamos até o ratão. É quando ele entrar no buraco. Você vai em cima do buraco e joga o mel no buraco. Entendeu? Aí você vai domando o bicho. Eu não sei quantos precisa. Principalmente eu não sei no seu server oficial. Aqui ele tá um pouco mais acelerado. Mas deve ser meio trash de pegar, entendeu? Mas vamos ver aqui como é que tá. Tipo assim, ele é mais rápido que os outros. Mas deve ser meio ruim ainda. Deixa eu ver. Tem que esperar ele entrar no buraco. Vou mudar ele pro passivo aqui. Pra não dar nenhuma besteira. Deixa eu ver como é que tá o tempo de... O mel estraga bem rápido também. A gente vem aqui em cima. Aperta. A gente joga o mel no buraco. E a gente começa a domar. Beleza. Eu vou precisar só de dois mel, tá ligado? Então eu preciso esperar ele entrar no buraco de novo. Jogar outro mel pra ele. E a gente vai domar já esse bichão bonito aqui. Bonito nada. Bicho horroroso. Olha isso, mano. A pele tudo em marfanhada. Coisa horrorosa. Mas beleza. O importante é que ele é bom. É o que eu falei pro... Mano, vocês não tem noção desse bicho com cela, velho. Esse bicho é bizarro com cela. Ele sai rodando. Ele chama Row Rat. É... Mas, cara, quando você põe uma cela nele, é uma cela de metal gigante pra três pessoas. Ele sai rolando. Não, mas não é que nem um tatu que dá uma roladinha, não. Esse bicho sai rolando, destruindo tudo que tem na frente. É bizarro. É bizarro. Bizarro. É muito forte também, tá ligado? Vamos pegar aqui. Vou chamar ele de bola de metal do mal. Não. Foi tanto grande. Vamos lá. Beleza. Ele vai entrar de novo. Simples. Vem aqui em cima. Aperta aí. Rá, moleque! Ratão. Não. Mestre. Splinter. Aí, ó. Esse é o cara. Beleza. O ratão tá com nóis já. Foi pra nível 102. Isso é muito bom. Deixa eu dar uma coisa aqui. É o T, né? Vou pôr pro passivo. Falar pra você me seguir. Beleza. Tô começando a pegar a manha do jogo de novo, cara. Fiquei muito tempo sem jogar. Eu fiquei perdidaço, tá ligado? O problema desse bicho é que eu não vou conseguir pôr ele dentro de casa. Eu acho que a galera já tem um desses, tá ligado? Eu vou pedir a cela emprestada rapidinho. Porque a cela desse bicho, além de ser level alto pra fazer, precisa de recurso pra regaçar, velho. Precisa de muito recurso, tá ligado? Vamos lá. Vem cá, bichão. Deixando. Ah, eu esqueci de pôr o meu nome nele. Mas pega não. Deixa ele aqui por enquanto. Tá, você fica aí. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que a galera tem aqui... Eu vou invadir a casa dos outros. Olha em vídeo. Olha que beleza. Olha lá. Já tem. Caraca, os caras tem dois já, mano. Os caras tem dois, moleque. Que isso? Que treta é essa? Eu não sei se esse bicho é carnívoro ou herbívoro também. Deixa eu ver aqui. Ah, ele é herbívoro. Beleza. Só pegar a cela dele emprestada. Já eu devolvo. Nossa, eu não posso perder, né? Se eu perder vai ficar feiaço. Se eu perder a galera vai saber quem que foi. Então não tem problema não. Que isso? Ah, é o Wolf. É o Wolf aqui. É o Wolf. Depois eu devolvo pra você a cela. Rapidinho. Ah, só pra mostrar pra vocês, cara. Eu não vou ficar usando a cela da galera, mas é só pra demonstração mesmo. Então deixa eu pôr a cela aqui. Aham. Como eu disse, a cela é bizarra. Precisa de muito recurso. O bicho não é rápido assim. Ele é bom pegar madeira. Parece que pega bem frutinha também, tá ligado? Isso aqui que é da hora. Ele sai rolando literalmente, tá ligado? É muito louco, mano. E ele sai destruindo pedra, madeira, a desgraça toda desse jeito. Nossa, isso aqui é lento, velho. Nossa senhora, que bicho lento. Ah, que bicho lento do caramba. Tá. O que eu preciso fazer agora? Agora que a gente tem esse bichão, um dos objetivos que a gente tem é ter que fazer uma cela pra ele, né? Não posso ficar usando a dos outros. E, mano, pra fazer a cela dele eu preciso upar level. Primeira coisa. E eu preciso também pegar bastante metal. Então a ideia é a gente sair atrás de metal hoje, tá ligado? Deixa eu ver. Ele corre? Ah, até que correndo ele não é tão lento, né, cara? Vamos olhar pra falar que ele pega bem madeira também, né? Caraca, moleque! Caraca, moleque! Ele pegou 600 madeiras, 400 madeiras numa burduada só. No! Tá, vou aproveitar pra pegar uma madeira, já que eu já tô com a cela, é mesmo? Vou aproveitar pra pegar uma madeira, porque, velho do céu, eu vou precisar de muita madeira pra fazer os negócios que eu tô querendo, velho. Vamos lá aqui. Ah! Madeira! Beleza. Ele já tá pesadão, já. É, agora ele ficou pesadaço, filho. Não tá conseguindo nem andar o meninão, coitado dele. Tudo bem, eu vou deixar ele parado mesmo. Eu vou deixar ele parado, porque... Coitado do bicho, velho. Eu ia sair de cima dele, mas acho que não vai adiantar, mano. Nossa, eu preciso fazer essa cela. Olha que cela louca, mano. Será que se ele rodar, ele vai? Não, não, para. Para, você vai destruir minha casa, menino. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte, vou devolver essa cela, né, galera? Agora eu tenho um puta inventário de madeira aqui. E a gente vai fazer... Começar a fazer... Nossa, velho! Tá. A gente vai começar a fazer o... Do branco, cara. Ah, nossa casa na árvore, né, cara? Como eu disse pra vocês, é temporário o que eu tava querendo fazer. Eu tô querendo fazer a casa na árvore de verdade agora. Da hora, galera. Agora que a gente pegou o Master Splinter aqui... Nossa, o Master Splinter é o nome da fêmea, sacanagem. Eu tenho que mudar o nome desse aqui depois. Nem pensei na coisa depois. É no... Coisa no meio, né? A gente tem que achar agora... A gente tem que achar uma forma de fazer metal, tá ligado? Porque eu preciso fazer uma mesa de ferreiro. E a mesa de ferreiro precisa de metal, tá ligado? E eu não achei metal ainda. Pelo que me falaram, cara, parece que tem metal pra cá. Então a ideia hoje é dar uma explorada no mapa. Porque a plataforma pra gente fazer a base na árvore precisa de metal. Entendeu? Então não adianta. Eu tenho que fazer metal de qualquer jeito. Vamos vir pra cá, dar uma olhada no mapa e ver se a gente acha alguma coisa interessante. Olha que da hora isso aqui, mano. Parece uma base de metal, tá ligado? Eu não sei o que tem aqui, na real. Ah, será que... Aqui que é... Aqueles beacons que tinha no outro, mano. Tegossauro. Preciso achar metal, mano. Preciso achar bonito isso aqui. É muito louco, mano. Parece que tem umas ferramentas que dá pra gente escalar as coisas, tá ligado? Isso aqui, que é tipo uma caverna. Tem muita coisa pra cima. Eu sei que tem... Meio que esquema de rapel. É... O que é isso, velho? É uma cobra. Olha o estilão, mano. Que bicho é esse, rapaz? Caraca, mano. Olha o estilão desse bicho, velho. Olha a cobrona. Vou pegar uma carinha aqui. Caraca, mano. Cobrona bolada, filho. Eu tô até com medo de ir lá. Na verdade, eu sempre tenho medo de bicho novo. O Stevo tá numa treta hard com ela. Vem cá, parça. Ah, agora vocês não aguentam mais comigo, não. Tô boladão agora. Beleza. Vocês dois tretando ali? Ah, eu não vou arrumar briga, não, cara. Eu preciso achar metal. Aí, 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 aí. Dei sorte aqui, ó. Um pouquinho de metal. É, na verdade, é do outro lado, cara. Eu passei minha casa de volta, vim pro outro lado. Eu achei aqui. Vou pegar alguns metais aqui. É, eu não vou pegar muito também não, porque eu não quero ficar pesado, filhado. Eu preciso de cinco. Vou pegar vinte aqui. Eu quero pedra. Eu quero metal, filho. Será que o meu raptor não aguenta, assim? É, mais ou menos, né? Vou fazer o seguinte. Vou arrematar as pedras fora. Pra ele continuar rapidão. Tem que tomar cuidado com os cogumelos vermelhos, mano. Com o cogumelos vermelhos, deixa loucaço, filho. O bagulho ficou... Minha tela ficou brilhando. Muito louco, mano. Lucinógeno, mesmo bagulho, velho. Pena que eu não tava gravando na hora. Toma cuidado com essa porcaria. Deixa eu voltar aqui pra minha casa. Tá vendo? Nesse lado aqui. É ali na frente. Toma cuidado. Tá vendo aqueles três lobos ali? Então. 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 Eles tão rondando a região aqui. Eu não sei de quem é aquela casinha de pedra ali, tá ligado? Mas esses lobos... Os lobos tão por aí. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque, mano... O lobo nunca tá sozinho. É difícil pra caramba de matar. Eu já matei um. Eu dei sorte de pegar um sozinho. Mas, mano... Ele era bem... Level bem mais baixo que o meu raptor. E eu quase morri, tá ligado? Uh... Então tem que tomar bastante cuidado. A melhor estratégia contra esses caras aí é jogar eles em cima de um estego. Alguma coisa do tipo. Pra eles tirarem você do alvo. E você conseguir fugir. Mas aqui, cara... Não tem nada que atrair eles, tá ligado? Então é melhor eu passar despercebido. Beleza. Agora eu preciso fazer uma forja. Começar... É... Coisar o metal. Derreteu o metal. E aí sim eu vou poder fazer a plataforma. Porque a plataforma eu preciso fazer na smite. Que é a mesa de ferreiro. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer primeiro a fornalha. Essa aqui... Essa aqui... Eu preciso de... Pedra... Forge... Vou fazer S mais aqui. Não tem S mais? Fazer o que, né? Fazer essa mesmo. Fibra eu tenho. Couro, beleza. Madeira, beleza. Pedra e silex. Cara, eu tenho pedra aqui. Eu tenho, mas não o suficiente ainda. Preciso pegar uma pedrinha. Aí, beleza. Aí, beleza. Deixa eu colocar aqui, ó. Belezinha no canto. Olha que legal que ficou. Bem no cantinho. Deixa eu colocar aqui o metal que eu quero derreter. Eu preciso pegar um pouco de madeira. Vou pegar 20 aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora a gente precisa esperar derreter 5 pra fazer a mesa de ferreiro. É, beleza. Dá pra fazer agora. Olha aqui. Agora tem a mesa de ferreiro. Mas olha que beleza. Madeira. Olha o tantinho de recursos que precisa. Ô, caraca. Só 200 metal. 1600 madeira. 600 fibra e 600 cimento. Show. Beleza, né, cara? Eu acho que de tudo aqui o mais complicado é o metal e o cimento, tá ligado? Então eu tenho que fazer um negócio que eu não fiz até agora. Que é o mortar and pestle. Mortar. Vou fazer desse mais também. Desce plus. Pedra e curo. Mortar. Sério que faltou 3 pedras, velho? Mortar. Ok. Vou fazer aqui, cara. Ah, negocinho chato. Acho que vou pôr mais de um aqui depois. Eu nem lembro mais como é que faz cimento, cara. Cheitinho e pedra. É, mano. Vai dar um trampinho considerável, cara. Cheitinho até que eu tenho bastante, cara. Cheitinho até que eu tenho bastante. Mais pedra. Pensando seriamente pegar um tatuzão pra começar a ajudar nós. Beleza, 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 beleza. Cheitinho eu tenho mais aqui. Sabe o que eu posso fazer com esse cheitinho todo aqui, cara? Eu posso já pensar em fazer armadura, pelo menos. Não dá pra fazer armadura de ferro ainda, porque eu não tenho fabricator, mas... Dá pra pensar em fazer armadura de cheitinho já. Vou colocar essa caratina aqui. E a gente começa a pegar os recursos, né, cara? Pra pegar as coisas. Vamos lá. Armadura. Kitina. E fibra. Vou pegar aqui. Vou colocar esse cara aqui. Armadura. Kitina. Faz, faz, faz. Faz. Como é que cancela isso, véi? Tá. Faz. Falta só o capacete. Beleza. Essa armadura não é aquela coisa, igual a de metal, mas já... Já melhora um pouco a situação. A gente deixa de couro de lado. Ó. Já faz armadura de... Casca de barata já? Deixa eu ver aqui, cara. O que a gente pode fazer também? Eu posso fazer... Deixa eu fazer a picareta, cara. Aí a picareta vai ser mais fácil, porque eu vou conseguir pegar mais metal quando eu for lá, entendeu? O problema é no metal mesmo, eu tenho que carregar ele de volta. Nem é tanto fazer, é carregar. Mas que eu preciso mesmo fazer uma lança. Armas... Armas... Ataque... Eu não tenho lança ainda. Deixa eu ver se nos Ingrams tem aqui. Lança. Lança. Lança medieval. Não era isso que eu tava querendo, né? Mas... Eu não lembro o nome disso aqui, peraí. Agora sim, galera. Agora sim a gente vai conseguir minerar isso aqui com decência. Pô, quebra rápido assim? Que triste. Tá, mas conseguiu pegar bastante metal agora. Ai, caralho. É. Eu sempre esqueço disso, velho. A gente tem um probleminha de carregar metal. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Consegue andar, filho? Vem. Consegue. Só que eu não consigo montar nele, entendeu? Porque... Tá pesado. Então eu vou tomar cuidado. Eu vou ter que trazer... Eu preciso arrumar um carregador de carga por enquanto, velho. Preciso arrumar um de novo. Tem um carno ali. Um carno nesse é uma boa aquisição pra nós no momento, mas... Não vai dar pra hoje. Hoje não dá, não. Talvez depois eu venha catar esse carno aqui, cara. Carninho ia ser muito bom pra nós, velho. Porque o carno, ele já tem uma capacidade de carga maior... Do que o Raptor, tá ligado? E ele... Mano, eu adoro carno, velho. Pra mim o carno é um dos melhores dinossauros que tem. Porque ele é... Ele não é tão lerdão que nem o T-Rex. Ele não... Ele é forte pra caramba, cara. E... Ele aguenta bastante peso. Caraca, velho. Aqueles lobos tão me deixando cabreiro já, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você fica aí. Deixa eu ver uma coisa. Tá, eles estão pra lá. Eu consigo passar por aqui. Só que eu vou deixar o Raptor, cara. Deixa o Raptor ali. Porque se eles me atacarem, eles vão matar o Raptor. Eu não quero que o Raptor morra. Se eu morrer, eu consigo pegar as coisas depois. Principalmente estando pertinho de casa. Beleza. Cara, eu tenho que matar esses bichos logo, velho. Matar esses bichos logo, velho. É, agora tudo certo. Beleza. Vou pegar o resto do metal aqui. Agora tá tranquilo, galera. Eu já sei onde tem metal. Eu já sei onde tem coisa. Acho que a próxima etapa agora... É pensar em... Como capturar um bicho que vai me ajudar melhor. Porque, cara... Eu queria fazer a casa hoje, mas... É... Não vai dar, mano. Não vai dar, velho. É muito trampo. Tem uma outra lança aqui. Como é que se derruma inimigos? As montarias com essa lança. Pode ser... Ah, quando eu vou montar numa criatura. Olha que da hora. Lança de montaria. Interessante. É, mãe. Carinha, hein? Caraca, moleque. Esse aqui tem criação bárbaro. Uma espada. Da hora também, mas... Por enquanto, então... Não é a pegada que eu tô querendo, não. Vou fazer o seguinte. Vou usar essa pike aqui. Vai me quebrar bem o galho. Isso aqui já ajuda pra caramba, já. Eu acho que dá pra gente fazer um escudo também. Deixa eu ver aqui. Escudo. Vou fazer esse escudo aqui, cara. Escudo de Berserk. Tem um machado de Berserk também, cara. Não sei se ele é bom ou não. Deixa eu pegar aqui os recursos que a gente precisa. Aqui tem escudo. Escudo de madeira. Ah, por que que eu tô achando escudo aqui, velho? Ah, tá aqui. Acho que aquele de Berserk é melhor, né? 20 fibra, 50 madeira, 20 couro. Tá tranquilo. Bora, deixa eu ver. 20 fibra. 50 madeira. E 20 couro. Shield. Nossa, na real eu nem lembro mais como é que eu uso escudo, velho. Deixa eu pôr aqui. Escudo. Beleza. Ah, eu não consigo usar escudo com lança, né, mano? Preciso da espada. Tá, eu vou fazer o machado, então. Tem o machado de Berserk que a gente viu aqui. Ber... X. Ué. Ué. Ué, 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 ué. Berserker. A X. Será que não dá pra fazer? Será que não é na mão? Ah, tá. Ah, tá. Eu preciso da... Da Blacksmith e do CK. Black... Smith. Eu tenho que fazer esse cara aqui. Nossa, mano. Ué, por que que eu consigo prender em grama? Ah, depois eu vejo isso, galera. Depois eu vejo isso. Tem que fazer uma espada depois, alguma coisa do tipo. Mas pelo menos a gente tem escudo. Eu já tenho a espada. Ah, eu vejo que faz essa espada, mano. 50 madeira, tal. Mas acho que isso é pro próximo vídeo, né, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou de mais um vídeo de Ark, não esquece de deixar o like aí embaixo. de se inscrever no canal se não é inscrito e de compartilhar esse vídeo com seus amigos que realmente ajuda isso aí. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, falhou!